A gente começa falando de vôlei, do vôlei São José, que fará sua estreia hoje no Campeonato Paulista. Após a sua apresentação oficial, o time ficou em mais de um mês se preparando, fez amistosos e agora é colocar tudo dentro de quadra. Aquilo que foi treinado, na verdade. O Brunão esteve no treinamento da equipe, num dia de treinamento do São José, e ele vai contar para você como é que está a expectativa dos jogadores e também do técnico Reinaldo Bacilieri para o jogo de logo mais. As imagens são de Hélder Soares. Solta, Matheus! Falta pouco para a estreia do vôlei São José na temporada 2024-2025. E além das cores da camisa, a novidade fica por conta de um elenco quase todo renovado. Uma dessas caras novas é a do levantador argentino Nico Uriarte, que chegou na cidade há pouco mais de um mês, mas diz já estar adaptado à nova casa. Eu com a minha família já moramos um tempo no Brasil também, então isso facilita um pouco já o idioma, falando um pouco melhor. As pessoas, assim, muitas pessoas querendo ajudar, sabe? Então acho que para este começo da temporada está tudo muito bem. Em fase final de preparação, o time realizou dois jogos-treinos contra o Suzano e agora acerta os últimos detalhes para a estreia. O velho novo comandante Reinaldo Bacilieri, campeão da Superliga B pelo próprio São José em 2014, vive a expectativa de reencontrar o torcedor joseense. A gente está preparado para poder fazer um jogo de estreia que é em casa, que é importantíssimo, para vencer e de preferência para empolgar quem estiver lá. O nosso compromisso é fazer um jogo sempre voltado para o nosso torcedor e para as vitórias. Mas o time também tem velhos conhecidos da torcida. Do atual elenco, apenas três permaneceram da temporada passada. Entre eles, o central Matheus Pinta, que quer fazer uma temporada melhor do que foi a última. Esse ano, pelo time que foi formado, estou bem confiante. Acho que a gente vai alcançar coisas altas. A equipe, todo mundo tranquilo, com a missão também. Acho que a gente pode surpreender bastante o público e talvez conquistar títulos inéditos. E uma outra novidade para a estreia neste Campeonato Paulista contra o Praia Grande será o ginásio. Acostumado a mandar seus jogos na arena de esportes, o vôlei São José tem agora o teatrão como nova casa. Mas técnico e jogadores garantem que isso não faz muita diferença. Apesar do tempo de casa que eu já tenho, nunca joguei no teatrão. O teatrão, de certa forma, é um novo equipamento. E o que a gente espera é fazer realmente um jogo de estreia lá com o time. Que seja um bom jogo, acima de tudo. Que tenha boa qualidade, que seja um grande espetáculo. Ver aquele ginásio cheio, acho que vai ser muito bonito, vai ser muito legal. E a gente espera que isso se realize. Não conozco muito o teatrão, mas sei que é muito legal também. Então, acho que a gente está muito focado em fazer um bom jogo e encontrar a torcida, sabe? Independentemente do lugar. E é assim, entre novidades e velhos conhecidos, que o vôlei São José começa uma nova caminhada, querendo surpreender e conquistar títulos. Cara, nós vamos brigar por tudo que passar pela nossa frente. Falar sobre ganhar, sobre título. Eu acho que tudo depende muito da nossa postura dentro de quadro. E, obviamente, do que os adversários vão apresentar. Não é um ano, é uma temporada de muita luta. E que a gente vai deixar tudo que a gente tem em quadra. E eu tenho certeza que isso vai se reverter em bons resultados. A torcida faz total diferença para a gente, né? Nosso sétimo jogador. Então, conto com a torcida ali. Apoiando a gente, como sempre fizeram. E pode esperar que a gente vai dar o nosso melhor para conquistar os objetivos e os jogos. E ganhar os jogos. Pois é, Bruno. Tudo novo para esse vôlei São José. Desde patrocinador, atletas, treinador. O adversário também é uma novidade. Porque o Praia Grande é um estreante dentro do Campeonato Paulista. O Praia Grande que tem, inclusive, o Rodrigão. O Rodrigão, campeão olímpico com a seleção brasileira. Aquele meio de rede. Parecia o salsicha do Scooby-Doo. Ele é o técnico do Praia Grande. Uma incógnita. Como é que vem esse Praia Grande? O ginásio também, como o próprio Reinaldo falou. Mas a expectativa é boa para essa estreia hoje, logo mais, no Ginásio do Teatrão. É, o tempo de preparação do São José foi mais curto do que o dos outros, né? O São José está se preparando aí há um mês. Então, os outros estão com dois meses de treinamentos para um pouco mais. Até o Suzano está até um pouco mais. O último jogo treino, o São José perdeu por 3x1. Mas, como a gente sempre fala, jogo treino, o resultado importa pouco. O que importa mesmo é unir esse time, entrosar esse time, que ele é praticamente novo. De todos os jogadores, são 12 ou 14 jogadores. Três apenas que são remanescentes, né? Do ano passado para cá. Um deles, o levantador reserva. Então, o São José tem essa dinâmica e esse desafio aí de poder entrosar esse time para um campeonato paulista, que é um campeonato forte. Eu acho que em todas as modalidades, o paulista é sempre um regional muito forte. O estadual muito forte, o mais forte do país. E preparar a equipe para o que vem depois, que é o NBB, não, a Superliga. Pois é. Matheus, coloca para a gente aqui o caminho do São José dentro do campeonato paulista, pelo menos dentro desta primeira fase. Hoje, então, 20 horas, ginásio do Teatrão, vôlei São José e Praia Grande. Depois, o São José sai para enfrentar o Bauru. Depois, recebe o Suzano. Sai para enfrentar o Guarulhos. Depois, duas em casa contra Campinas e Santo André. E depois, fecha contra o Atibaia, nesta primeira fase do campeonato paulista. Esse é o caminho do São José, começando hoje no ginásio do Teatrão. O jogo começando às 20 horas, lá no Belo Teatrão. Do vôlei, mais alguma coisa? É, e tem a questão de que agora o ingresso é... Eles mudaram, né? Sim. A questão do ingresso. Então, o ingresso é solidário. É R$2,00 mais um quilo de alimento para quem for. Quem já pagou o ingresso tem o esquema de receber o e-mail para conseguir o reembolso. Enfim, tudo para ajudar as pessoas que precisam com o quilo de alimento e para lotar o teatrão. Pois é, procura nas redes sociais aí do vôlei São José, que você consegue saber todos os detalhes em relação ao ingresso. Quem, porventura, já havia comprado seu ingresso. Tem a questão do reembolso, como disse o Brunão. Mas não vai deixar de prestigiar o vôlei São José hoje à noite lá no Teatrão. Tá certo? Tá certo?